Pai Pai Então Pra que me preocupar Com a aflição E com as dores do meu coração Se tua presença Só traz alegria Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Se tua presença só traz alegria Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Pai, eu sei Tua presença acrescenta paz Não há espaço para confusão Pai Então Pra que me preocupar Com a aflição E com as dores do meu coração Se tua presença Só traz alegria Tua alegria é a minha força 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 Sentiu 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 Quero entrar Onde os anjos cantam o santo Quero entrar Onde os anjos cantam o santo Se Tua presença sopra essa alegria Tua alegria é a minha força Se a Tua presença só faz alegria Tua alegria é a minha força Rebeca Carvalho! Enquanto sinto a lágrima descer Me sinto fraco pra me defender E no meu coração eu carrego um vazio Do tamanho de você Me sinto perdido mesmo na multidão O mundo quer aplausos, Tu só quer meu coração Estou abraçado, mas me sinto só Em meio a tantos não passamos de pó Poeira em meio a nada, mas eu sei que só Preciso de você E eu sei que eu não preciso entender Mas que eu preciso aprender a confiar Pois mesmo que eu tente, não saberia explicar Não saberia explicar Sei que não te mereço, mas eu sei que vem Que se eu te chamar, eu sei que vem Porque me ama E tudo que há em mim eu quero ofertar Entrego a minha vida hoje em Teu altar Porque eu te amo Só peço que venhas e que olhes pra mim Pois todo meu prazer se concentra em Ti Em Te ter comigo Só em Ti encontro o que eu preciso ser Você é o motivo real do meu viver Tu és o meu noivo, Tu és o meu novo Em Ti está o meu prazer Em Ti está o meu prazer Sei que não te mereço, mas eu sei que vem Que se eu te chamar, eu sei que vem Porque me ama E tudo que há em mim eu quero ofertar Entrego a minha vida hoje em Teu altar Porque eu te amo Sei que não te mereço, mas eu sei que vem Que se eu te chamar, eu sei que vem Porque me ama E tudo que há em mim eu quero ofertar Entrego a minha vida hoje em Teu altar Porque eu te amo Eu te amo Sim, eu te amo Eu te amo Eu te amo Te amo, Deus Eu te amo Eu te amo Eu te amo Sim, eu te amo Te amo, Deus Eu te amo 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 Podes me ver, podes me ouvir Pai, eu sei Tua presença acrescenta paz Não há espaço para confusão Pai, então, pra que me preocupar com a aflição E com as dores do meu coração Se Tua presença só traz alegria Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Se Tua presença só traz alegria Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Pai, eu sei Tua presença acrescenta paz Não há espaço para confusão Pai, então, pra que me preocupar com a aflição E com as dores do meu coração Se Tua presença só traz alegria Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Se Tua alegria é a minha força Se Tua presença só traz alegria Tua alegria é a minha força 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 Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Quero entrar Onde os anjos cantam o Santo Onde os anjos cantam o Santo Onde os anjos cantam o Santo Quero entrar Onde os anjos cantam o Santo Onde os anjos cantam o Santo Onde os anjos cantam o Santo Se Tua presença só traz alegria Tua alegria é a minha força Se a Tua presença só faz alegria Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Rebeca Carvalho Deus, me leve pra um lugar que eu possa me esconder Eu queria tanto um tempo com você Deus, só por um momento me esconda da luta Deixa eu te ouvir um pouco mais, Deus E eu prometo que eu vou voltar mais forte Dependendo de ti e não da minha sorte Neste momento me traga brigo Eu preciso tanto da sua paz Derrame a sua paz sobre a minha cabeça Tendo a sua paz eu tenho a certeza Que estou andando no caminho certo Enquanto eu te louvo eu te sinto perto Derrame a sua paz sobre a minha cabeça Tendo a sua paz eu tenho a certeza Que estou andando no caminho certo Enquanto eu te louvo eu te sinto perto Me traga brigo, 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 me traga brigo Um pouco mais Deus E eu prometo que eu vou voltar mais forte Dependendo de ti e não da minha sorte Nesse momento me traga brigo Eu preciso tanto da sua paz Derrame a sua paz sobre a minha cabeça Vem da sua paz eu tenho a certeza Que estou andando no caminho certo Enquanto eu te louvo eu te sinto perto Derrame a sua paz sobre a minha cabeça Vem da sua paz eu tenho a certeza Que estou andando no caminho certo Enquanto eu te louvo eu te sinto perto Me traga pés Um momento de paz Eu e você E nada mais vai importar Deus Não, 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 não Em teus braços eu vou me entrede Entregar os meus medos Eu deixo aos pés na alta Todos os planos meus Hoje eu entrego a Ti Toma o Teu lugar Tu és bem-vindo aqui Vem sobre nós Manda Tua chuva nesse lugar Em Tua presença vou me derramar E declarar que és santo o Deus O som do céu vamos ouvir Sopra Teu vento suave hoje aqui Vou declarar o único nome que salva Jesus Em Teus braços eu vou me entregar Os meus medos eu deixo aos pés na alta Todos os planos meus Hoje eu entrego a Ti Toma o Teu lugar Tu és bem-vindo aqui Vem sobre nós Manda Tua chuva nesse lugar Em Tua presença vou me derramar E declarar que és santo o Deus O som do céu O som do céu vamos ouvir Sopra Teu vento suave hoje aqui Vou declarar o único nome que salva O nome de Jesus 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 Vem sobre nós Manda Tua presença Manda Tua chuva nesse lugar Vem Tua presença Vem sobre nós Vem sobre nós Manda Tua chuva nesse lugar Manda Tua presença Em Tua presença Vem sobre nós Manda Tua presença Manda Tua presença E declarar que és santo o Deus O som do céu vamos ouvir Sopra Teu vento suave hoje aqui Vou declarar o único nome que salva Jesus Vou falar o que todos já conseguiam ver Mas eu demorei pra perceber Eu estava longe, você estava perto Eu te rejeitei em troca, recebi afeto Me senti sozinho, me tornou seu filho Fiz de mim sua morada e eu disse és bem-vindo Não me abandonou todas as vezes que eu caí Basta eu falar pra você me ouvir e ficar feliz E ficar feliz Eu estava longe, você estava perto Eu te rejeitei em troca, recebi afeto Me senti sozinho, me tornou seu filho Fiz de mim sua morada e eu disse és bem-vindo Não me abandonou todas as vezes que eu caí Basta eu falar pra você me ouvir e ficar feliz Não me abandonou todas as vezes que eu caí Basta eu falar pra você me ouvir e ficar feliz E ficar feliz E ficar feliz Eu vaguei mundo afora Agora, mas não encontrei O que tenho agora Eu tenho você Espírito Santo Só tenho você Eu tenho você Eu vaguei mundo afora Eu vaguei mundo afora Mas não encontrei O que tenho agora Eu tenho você Só tenho você Só faltava eu perceber Só faltava eu perceber Nós somos você, nós somos você Como a dracma perdida Buscou pela casa Arrumou a casa Limpou a casa E nos encontrou E nos encontrou E agora Nada mais importa Nada mais importa Só o teu amor, Jesus Nada mais Nada mais Só o teu amor, Jesus Nada mais Eu voltei Tudo afora Mas não encontrei Eu voltei O que tenho agora Eu tenho você Eu tenho você Jesus Eu tenho você Eu tenho você Eu tenho você Eu tenho você Só tenho você Só tenho você Só falta meu Eu tenho você Ainda me lembro Quando um milagre eu perdi Com pouca fé Sim, eu temi E hoje eu posso ver Foi muito além do meu pensar São tantas bênçãos pra contar Um, dois, três Bençãos que não tem fim Perco as contas E agradeço o que fez por mim Deus, eu tenho tantas bênçãos Posso em minha vida Posso em minha vida enxergar Quanto mais vejo os detalhes Sua bondade posso encontrar Pai, enquanto eu viver Sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos Eu irei contar E nenhuma fase Dura para sempre Por isso eu não vou me esquecer Cada motivo Que tenho pra ser grato Por ter sido tão fiel a mim Deus, eu tenho tantas bênçãos Posso em minha vida enxergar Quanto mais vejo os detalhes Sua bondade posso encontrar Pai, enquanto eu viver Sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos Eu irei contar Um, dois, três Bençãos que não tem fim Perco as contas Perco as contas E agradeço o que fez por mim Deus, eu tenho tantas bênçãos Posso em minha vida enxergar Quanto mais vejo os detalhes Sua bondade Sua bondade posso encontrar Pai, enquanto eu viver Sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos Eu irei contar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos Eu irei contar Ainda que sejam infinitas Eu irei contar Me fizeram conseguir Várias vezes Eu caí E você me levantou Eu achava estar bem Mas me rendo Eu Me rendo Eu Me rendo Eu Me rendo Eu Sim Sim Eu Me rendo Eu Me rendo Eu Me rendo Eu A Ti Toca em mim de novo Enche-me de novo Eu não me vejo Sem Tua presença Toca em mim de novo Toca em mim de novo Toca em mim de novo Enche-me de novo Eu não me vejo Sem Tua presença Aleluia 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 Yeah Eu Eu lembro quando Te encontrei Tudo novo Você fez Os abraços que senti Me fizeram prosseguir Várias vezes eu caí Mas você me lembra Eu achava estar bem Mas me rendo, eu Me rendo, eu Me rendo, eu Me rendo a ti Diga que você se rende Eu me rendo, eu Me rendo, eu Me rendo a ti Toca em mim de novo Enche-me de novo Eu não me vejo Sem tua presença Toca em mim de novo Enche-me de novo Eu não me vejo Sem tua presença Eu me rendo, eu Me rendo, eu Me rendo a ti Eu me rendo, eu Me rendo, eu Me rendo, eu Me rendo a ti Toca em mim de novo Toca em mim de novo Enche-me de novo Eu não me vejo Sem tua presença Toca em mim de novo Enche-me de novo Deus Eu não me vejo Eu não me vejo Sem tua presença Eu não me vejo 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 Do que não é céu E eu sei Que todas as noites Tu vens pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração Que eu sou teu Ei, pai Olhando pra você Me lembro bem Das noites que passei Que lutei aqui Pensando em estar sozinho Sem ninguém Por perto E eu Mesmo tão sozinho Eu não desanimei Pois sabia que cuidarias De mim Mesmo sem eu merecer Me daria o seu amor Eu sei Que nunca me deixou Eu sei Que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração Do que não é céu E eu sei Que todas as noites Tu vens pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração Que eu sou teu Eu sei Do que tu és meu Que tu és meu Tu és meu Eu sei Que nunca me deixou Eu sei E sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração Do que não é seu E eu sei Que todas as noites tu vem Pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração Que eu sou teu Eu sei Que nunca me deixou Eu sei Que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração Do que não é seu A solidão vem Ela quer me destruir E o pânico me fala Que eu não posso mais sorrir Me sinto preso em mim mesmo Não sei de onde veio Todo esse medo E a culpa quer me convencer De que isso vem de mim Orando pensamentos De que não é fácil assim Que eu devo sonhar menos Poupar os meus talentos Mas isso não é o que o meu pai disse Pra mim Eu ouço a sua voz 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 Deus Dizendo pra mim Seja forte e corajoso Não temas e não desanimes Eu sou teu Deus Te escondo em mim Seja forte e corajoso Não temas e não desanimes Eu sou teu Deus Eu sou teu Deus Te escondo em mim E vai ser sempre assim Eu ouço a sua voz Eu ouço a sua voz Eu ouço a sua voz, Deus, dizendo pra mim Seja forte e corajoso, não temas e não desanimes Eu sou teu Deus, te escondo em mim Seja forte e corajoso, não temas e não desanimes Eu sou teu Deus, te escondo em mim E vai ser sempre assim 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 Seja forte e corajoso, não temas e não desanimes Eu sou teu Deus, te escondo em mim Eu sou teu Deus, te escondo em mim Eu ouvi o som do rei a entrar E eis que ele vem com o fogo batizar Vai surgir algo novo Como flecha vem rasgar o meu interior Então vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes E vem Então vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes E vem Eu ouvi o som do rei a entrar E eis que ele vem com fogo batizar Vai surgir algo novo Como flecha vem rasgar o meu interior E vai surgir algo novo Como flecha vem rasgar o meu interior Então vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes E vem Então vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes E vem Não me deixe ficar Sem o teu tocar Não me deixe Sente, sente Não me deixe ficar Sem o teu tocar Não me deixe Sente, sente Não me deixe ficar Sem o teu tocar Não me deixe Sente, sente Não me deixe ficar Não, não Sem o teu tocar Não me deixe Sente, sente Então E vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes Irei Irei Não me deixe ficar Sem o teu tocar Não me deixe Sente, sente Sente, sente Não me deixe ficar Sem o teu tocar Não me deixe Sente, sente Madrugadas frias Tantas noites sem dormir Amanhã incerto Pensas que não estou aqui Mas do teu amanhã eu cuido Descansa Sossega Sossega Pois eu estou aqui presente Bem juntinho Eu estou cuidando de você Eu estou cuidando de você Pra que esse medo? Pra que desespero? Sou eu quem cuido de você Eu estou cuidando de você Eu estou cuidando de você Pra que esse medo? Pra que desespero? Sou eu quem cuido de você Deixa comigo tuas ansiedades Eu vou saber cuidar Saber cuidar Eu não deixo nada Na metade Tudo vou completar Mas do teu amanhã eu cuido Descansa Sossega Pois eu estou aqui presente Bem juntinho Eu estou cuidando de você Eu estou cuidando de você Pra que esse medo? Pra que desespero? Só eu quem cuido de você Eu estou cuidando 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 de você Pra que esse medo? Pra que desespero? Pra que desespero? Eu estou cuidando de você Entrega tudo a mim Entrega tudo a mim Pode descansar Cuido dos detalhes Cuido dos detalhes Cuido dos detalhes Cuido do teu coração Pra que se preocupar? Pra que se preocupar? Entrega tudo a mim Jesus Cadê você? Jesus Pode entrar Jesus Só vou ficar Se você vier Se você vier Olho para mim Vejo um pequeno mortal Olho para dentro E penso Não quero ser igual Olho para as minhas mãos Cansei do natural Olho para o meu coração Eu busco o sobrenatural De Deus Tomo as minhas mãos Eu não preciso delas Se não for pra te tocar Pode ficar com elas Toma meu coração Eu não preciso dele Se não for pra te sentir Tira ele de mim E penso E penso E penso Cadê você? Jesus Cadê você? Jesus Jesus, só vou ficar se você vier, se você vier Olho para mim e vejo um pequeno mortal Olho para dentro e penso, não quero ser igual Olho para as minhas mãos, cansei do natural Eu olho pro meu coração, eu busco o sobrenatural de Deus Tomo as minhas mãos, eu não preciso delas Se não for pra te tocar, pode ficar com ela Toma o meu coração, eu não preciso dele Se não for pra te sentir, tira-lhe de mim Toma as minhas mãos, eu não preciso delas Se não for pra te tocar, pode ficar com elas Eu te dou meu coração, eu não preciso dele Se não for pra te sentir, tira-lhe de mim Pode tomar Jesus Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Eu encoquei minha morada Eu encoquei minha morada Eu encoquei minha morada Eu amo minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Toma as minhas mãos, eu não preciso delas Se não for pra te tocar, pode ficar com ela Toma o meu coração, eu não preciso dele Se não for pra te sentir, tira-lhe de mim Toma as minhas mãos, eu não preciso dela Toma as minhas mãos, eu não preciso dela Se não for pra te tocar, pode ficar com elas Toma o meu coração, eu não preciso deles Se não for pra te sentir, tira-lhe de mim Mas vei Mas vei Mas vei Se não for pra te sentir, tira-lhe de mim Se não for pra teält, tira-lhe de mim Obrigado. 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 Eu exaltei minha morada. Eu amo minha morada. Jesus é minha morada. Diga! Eu amo minha morada. Eu amo minha morada. Eu amo minha morada. Ei! Porque quando eu entro no Pai Então eu sou um com Ele Então nada mais importa Importa que eu seja um Porque quando eu sou um Seus pensamentos são os meus A sua voz é minha voz E eu sou Teu e Tu és meu Por isso eu amo minha morada Ninguém tira minha morada Eu não troco a minha morada Eu não negocio minha morada Nenhum homem arranca minha morada Porque Jesus é minha morada Ele é minha morada Ele é minha morada Oh, Jesus Santo, 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 Santo Se você é forte Aplauda o mais forte que você puder O nome do Senhor Amém Nessa história diferente O inteligente que se perde em sua mente Mas é assim, eu já sabia Quando as perguntas já se tornam sua rotina E de repente perdeu a força E o grito é tudo que consegue sair da sua boca E o medo bate, mas não disfarce Grite para quem consegue te ouvir Não se cale, siga em frente Não se cale, siga em frente Com fé Ele responderá Me socorre do meu próprio entendimento Achei saber, mas me perdi Estou com medo Não tenho forças nem pra me mexer Preciso de um pai, um Deus pra me defender Assumo que errei e perdi o controle Assumo estar fraco sem ninguém por perto Me ajuda 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 Vou falar o que todos já conseguiam ver Mas eu demorei pra perceber Eu estava longe, você estava perto Eu te rejeitei em troca, recebi afeto Me senti sozinho, me tornou seu filho Fiz de mim sua morada e eu disse és bem-vindo Não me abandonou todas as vezes que eu caí Basta eu falar pra você me ouvir E ficar feliz E ficar feliz Eu estava longe Você estava perto, eu te rejeitei em troca Recebi afeto, me senti sozinho Me tornou seu filho Fiz de mim sua morada e eu disse és bem-vindo Não abandonou todas as vezes que eu caí Basta eu falar pra você me ouvir E ficar feliz Não me abandonou todas as vezes que eu caí Basta eu falar pra você me ouvir E ficar feliz E ficar feliz Eu vaguei mundo afora Mas não encontrei O que tenho agora Eu tenho você Espírito Santo Só tenho você Espírito Santo Eu tenho você 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 Só faltava eu perceber Eu tenho você Nós temos você Nós temos você Nós temos você Nós temos você Nós debts Vocês temos você Assumamos a casa Assumou a casa Nós temos você Nós temos você Nós juntos Nós hemos E agora Nada mais importa NADA mais importa Segundo você Só o teu amor Jesus NADA MAIS NADA MAIS Jesus, eu voltei tudo afora Mas não encontrei o que tenho agora Eu tenho você, Jesus Eu tenho você Eu voltei tudo afora Mas não encontrei o que tenho agora Eu tenho você Eu tenho você Só tenho você Só faltava eu perceber Só faltava eu perceber Eu tenho você 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 Eu tenho você